E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada Porque eu que me peço licença, você é o ASP, então mano, eu faço essa aqui, mano, a aresta Sabe que agora eu faço a festa, um tiro na sua testa, nego, agora cê não representa Foda-se Yeah, mano, você é infeliz, tá travado pra caralho igual o DVD do Cris Tá ligado, mano, que eu te bato, mano, tá falinha? Eles vão gritar, uou, o teu show é parvelinha Tá ligado que a gima, mano, é disco de vinil, cê achou que ia me matar, mano, puta que pariu Isso eu vi de Detroit e o meu nome não é pode te amassar no trap, no boom bap e até no drill Ele sabe quem sou eu, você não me conhece? Eu fui na sua casa e vi cê perder o Morumbi O mano te deu uma coça, eu estava até por lá, em Guarulhos, eu te vi cê perder no Guarulhos Mas era em Morumbi ou era em Guarulhos? Cê falou de dois lugares pra você arrancar barulho Você é da fuga das galinhas, mas calma, sua guimelete tá tentando voar, só que o drone me protege A guima que dispara, aonde eu moro, o drone é a gente derrubar na bala Essa bala não é o problema, guima louca muito improvisada Se não tiver bala, eu vou derrubar na pedrada Eita porra, cê tem bala, então você é o bandidão Nossa, que foda, que improvisação Sem maldade, dá sua guima que nada espere A bala que você porta, cê compra em Bombonieri Eu sou MC, a bala que tu quer só vender na boca Essa gima que eu te mando, eu não quero se mear Ele sabe que eu sou eu, o cara que vai matar Não, não, eu vou matar você, é MM Cê ia matar agora, vai morrer Cê não entendeu o que eu vou fazer, a planta se faz e se deter Vou te detetizar, já que é um inseto, é esse BP Essa pessoa travou, a gima, cê me merda Você é o MM, sua gima, muita merda Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho e deixar nos comentários Top 5, o top 10 MCs que você mais gosta Aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Tipo quando eu não rimo o meu máximo Eu gosto de dar rosa e componente Pois sei que eu posso fazer melhor Derrubo você, teu ego, tua prepotência É feito dominó Eu sei que você tá melhorando Nas últimas semanas, rimas em brasa Será que é uma coincidência com o fato de que eu tava descansando Tava lá na minha cara sem colar Porque quando me vê você treme Na minha frente parece gelatina A diferença do guri para o Johnny A qualidade do freestyle é a potência das minhas rimas Pra você compreender Vou, faz até tua cara sair pra fora Faz você ter nojo depois querer ir embora Faz em tudo a tua mente, eu tô antes da fora Vai se fuder É o que eu tenho pra te dizer Só punchline e faz a minha cara sair pra fora Eu tô pagando pra ver Por que até a bola não saiu? Eu malo assim Você falou que eu tenho medo do sistema Eu rimava quando o Bolsonaro tá no poder Você tem que ter medo de mim É diferente a brincadeira Você sabe que na sua frente eu não tremo Quando a gente faz o merda do know-how de componente É tipo as crianças que não ganham Para e falam na querinha mesmo Fala de graça meu mano Sabe que eu sou sagaz Se você tem o melhor pra fazer Então para de falar Chega na sua hora e faz Você quer me chamar de criança? É isso mesmo? Mano, me ignore Óbvio você é jovem que sempre que chega na batalha Toma um palco Sai ele fora Eu vou abrir o story Por erro que eu te mando pra cama Você é túnel É a antiga geração da rima Mas só que você reclama que ele tá nova Ele falou aqui Eu choro no story Mas escutou o que ele falou agora? Mas você esqueceu de falar Que antes de eu chorar no story Eu chego aqui e faço história Sabe mamando que eu rimo sem zelo Até tirei a máscara Nem preciso de máscara Olha pra mim Eu sou seu pior pesadelo Você é tira a máscara Uma obrigado por avisar Pois não tinha percebido Foi que você é dele Quando o alto é tua boca Tenta mandar uma rima Só acaba que é enrugido Nossa, ele faz história Por isso que agora Você não entende Me apetece Você nunca faz história No palco você é uma história Pois ele dura 24 horas E desaparece Entendi Tá ligado meu mano Sabe que eu sou eficiente História dura 24 horas E você que eu não consigo durar Um minuto e meio na minha frente Você tá assim na tua boca Você sabe que eu te mando Que é o fim Agora eu vou chorar no palco Carrego o pé do aparelho O palco quer perder pra mim Aê 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 Sabendo que ele tem uma vivência adulta Ele também tá de drama Que é meio chucra Ele não curte tomar um suco de fruta Só bebe energético Faz ideia do truta Calma, calma aí Que eu vou esclarechar Quem me falou Eu tenho muito pra falar Só bebe energético Só curte Red Bull Vai fazer seu corre Que não vai tomar no cu Eu já tomado Eu não vou riser em brasa Você é quem que cobra Eu acho que ganhou asa Então vou te tirar No verso não se engane Vou tirar a sua asa E raios cagou de tsunami Já que é energético Então você pega vibe Não Por isso mesmo Que você toma punchline Toma suco de fruta No verso já expande Hoje a limonada É bem saborosa Com seu sangue E rolar né com os irmões Aqui é Raul no mundo São outras situações Mas vem tranquilo E eu vou falar Não tem o que responder Só ficou de blá 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 É isso mesmo Eu acho que não pode ficar 3, 2, 1 E mais Eu não apoio o Raul Nem os irmões Por isso mesmo Te explico Nas situações Me entende Que agora Ele já tá em terreno Você é dos Raul Os putos Se tem grande ao menos Nós tá de a milhão Mesmo se não tiver Eu tenho as irmã E tem os irmãos Quem não tá vinculado E com o outro É vacilão E morre na contração Como assim tem os irmãos No verso agora Já sem eles Você foi contraditório De falar que não fecha com eles Você tá entendendo Conversa mente alta Você tá se engasgando E morrendo na própria palavra Nunca que morri Por enquanto eu tô matando Quem diz que é MC Porque não tem press E o verso se esconde O menino tá consciente E nós não temos monster Cada vez essa pique Você até falha Nós não temos monster Eu sou monstro na batalha Não entende No verso E agora você sai mágoa Na verdade a foto Eu te empresto É uma água Mas eu posso falar Do cavalo que os outros tem Mas eu posso fazer Aquilo que eles não têm Sabe por que que eu faço A minha rima Sempre vivo e vou além Eu posso falar Do que os outros conquistam Mas é difícil Fazer o que convém É por isso que eu tô Tô me vendo Fazendo rima Com disciplina Sempre levando tudo E jogando a barba Pra cima Sem a vontade do beat Você sabe Hoje é Halloween E tem sorte Eu não sou coveiro Mas só você eu sou Porque eu trouxe só forte Tá lutando De falar Que você é um otário Tá ligado Luta Que eu mostro Que você é um salatário Disse de falar Do truco dos outros Nessa você se fudeu Só que todo mundo Aca acompanha as ideias Quem falou Foi você que falou do meu Você disse Dar a casa pra mãe É sua obrigação Tá ligado Vou seguindo no truco Eu mostro Que agora eu mato os ilusões Ele deu uma Cadê pra mãe dele Você tá ligado A ideia é rara E quando sua mãe Te deu sua vida Por acaso Ela jogou na sua cara Viva Viva 2 1 Viva Viva Tá ligado Meu parceiro Que nossas ideias Já se contestam Pra mim Muito mais importante Do que o carro É um abraço E um beijo Na testa Nem cê tá ligado Nem cê já perdeu Você trombou Com o seu carraco Só pra confirmar Que o Lula é o presidente Com a sua carne Vou fazer churrasco Não vai fazer Cê não vai fazer Porque minha carne é diferente Ela tem o que eu sei ver Até porque Cê sabe que o bagulho é diferente Cê vai falar mesmo de abraço Correndo essa porra aqui na sua frente O rei do abraço O rei do abraço de bosta Esse é pior do que justo Abraço e facada na cota Viva 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 Cê tá ligado Cê se fudeu Manda pro cê Cê já perdeu Hoje o Zuzuzo Zorão na vida morreu Viva Viva Sua coroa rachou agora Cala E Godunarim Tá rachando a cara Porque sabe Tá de zoa Rainha, 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 rainha Várias rainhas Nenhuma delas fez de soa de coroa Viva 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 Eu tô melhor Verde Eu não Que é um personagem Aí é meu parceiro Eu faço a minha coerinha Com coroa Sem coroa Eu sou rainha Todo dia Exatamente Foi isso aí que eu te falei Tu já nasceu rainha E foda-se um rei Você tem que olhar em volta Olha a sua caminhada E não a minha Porra Toda mulher Nasceu rainha Só que basta que vai atender Eu falei Que Alepice Vem Eu Caldo Viva 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 Eu falei aqui você tava apanhando E agora cê vai entender De repente ele acabou a rainha e mandam todo o zé E se foder É porque o homem não vai de porra nenhuma vez que eu sei Eu falo de verdade para esse falo que eu agradei Porque cê tá ligado meu mano Eu presto Agradece Raramente você vai encontrar um homem honesto Não 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 fala isso meu mano esse que é o free Eu dependo da minha palavra mas eu sou honesta quando eu sou MC Sabe você Eu Sabe que eu vou além Se nem o homem blessa Desculpa O seu pincel não pesca também Eu falei homem Não falei a rima Eu não falei das bocas Eu falei das lindas É só isso aí que tu tem que diferenciar Mulher Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho para receber todos os vídeos E todas as notificações Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada, os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimas for HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou